Oi pessoal, bom dia para todos Fazer um café com canela Uma amiga minha me falou Que é super legal Uma amiga minha me deu Que na casa dela me deu um café com leite e canela Eu não gostava de canela Então eu fui pesquisar e descobri de canela Muito interessante Mas antes de tomar o café Eu já comei com Deus Pra agradecer a Deus E agora eu já tomei água em jiu-jum Que faz bem sair de tomar água em jiu-jum Água pura, água saudável Filtrada ou perdida E natural Porque quando a gente acorda A gente não toma logo água gelada Porque o corpo estava dormindo, estava tudo E então a gente toma água natural São sugerada Boa vez, eu já tôm dito Pois faz me ensinada Vamos lá. Vamos lá. Biscoito e farinha. Bem pessoal, estou fazendo aqui um desenho, desenhando. Olha só os olhos, focando. Então, é, eu ainda não terminei, agora vou fazer um arroz. Fazer não, preparar, né, porque o arroz já é feito. Vou preparar um arroz, um arroz. Já fiz um lanche aqui para o meu filho. E agora eu vou colocar um arroz no fogo. Para cozinhar, para cozinhar. Gente, olha só que prato bonitinho. Bonito, né? Bem bonito. Mas o tamanho dele não foi feito para alguém comer dentro, não, né? Gente, porque é grande para alguém comer dentro. Mesmo que a pessoa seja gordinha, a pessoa não é bom comer dentro de um prato grande. Por quê? Porque cada vez que a pessoa vai comendo numa vasilha grande... Eita, sai daqui coisa. Ignora aí pessoal, é porque aqui está no inverno. Tem mosca. Está nem sujo aqui. Sim, aí, voltando ao assunto. Quando a pessoa come em um prato grande, A tendência é crescer a barriga. O que a pessoa faz para ficar mais fina? A pessoa come um pouco de vez em quando. Mas não tudo, só no monte só. Senão a barriga estica. E isso é o que eu aprendi nessa jornada da vida. Quanto mais a pessoa comer numa vasilha maior, Está bem maior ficar a barriga. Então, certo dia, uma menina me falou, uma colega minha, Uma amiga minha me falou que a mãe dela Fica todo o tempo com o corpo Do mesmo jeito, não engorda. Porque ela come de vez em quando, um pouco. Mas não come um monte de comida, tudo na hora só. Muita comida, tudo em um monte só. Olha só o tamanho desse prato. Eu não acredito que fizeram para... Não deve ser para lavar o arroz, sei lá. Colocar uma salada, né? Não é para almoçar e jantar dentro desse prato, gente. Então, vamos lá.